Olá, meus amores! Vamos para mais uma aulinha de literatura. Hoje, meus amores, vamos começar a trabalhar o nosso livro As Laranjas Mágicas. Esse livro aqui, ó. Esse é o nosso livro do terceiro bimestre. A tia ainda não tinha entregado esses livros. Agora, a tia Nauva separou esse e o do Pato Viajante, que é do quarto bimestre, e já deixei lá na secretaria da escola para os pais virem buscar. Se o seu pai ainda não veio pegar o seu livro, peça para ele vir buscar, tá? A partir dessa aula, nós vamos começar a trabalhar nesse livro. As Laranjas Mágicas é um conto de tradição oral. É adaptado, tá? Pela Driga Chinoyora e ilustrações de Lourdes Saraiva, tá bom? Essa é a capa do livro. É uma história linda que fala de um reinado, né? Onde tem um príncipe, tá? Então, a tia vai estar contando a história para vocês agora. Quem não tem um livro, presta bastante atenção na história, tá? Aí, no caso, você já vai poder começar a responder as suas atividades no livro de literatura. Essa é a contracapa, ó. A segunda capa aí do nosso livro. A tia vai começar agora a contar a historinha para vocês. Tenham bastante atenção. E quem tem um livro, acompanha a leitura com a tia, por favor. Era uma vez, há muito tempo, um rei que andava bastante preocupado com seu filho, o príncipe herdeiro. Pois ele já estava na idade de se casar e ainda não tinha se apaixonado por nenhuma moça daquela região. Então, o rei mandou fazer um grande bairro e convidou muitas princesas de perto e de longe e também todas as moças daquele reino. Olha a imagem do reino, onde tem um castelo, né, crianças? Tudo estava lindo, muita comida, músicas, músicos tocando, princesas e moças lindas querendo dançar com o príncipe e conquistá-lo. Ele dançou um pouco com cada uma delas e quando o baile acabou, o rei todo animado mandou chamar o príncipe e perguntou-lhe E então, meu filho, encontrou uma moça para se casar? O príncipe respondeu Não, meu pai, nenhuma delas tocou o meu coração. O rei ficou muito nervoso e disse Pois então, você vai ter que sair pelo mundo afora e procurar a moça que será a dona do seu coração. Aqui na segunda parte, né, mostra o príncipe dançando com as moças no castelo. No mesmo dia, o príncipe fez uma pequena mochila, mandou preparar o seu cavalo e partiu. Depois de muito andar, chegou em uma floresta e ficou espantado ao ver uma laranjeira muito alta com três laranjas enormes e douradas, que brilhavam ao sol como ouro. O príncipe colheu as laranjas rapidamente e guardou-as na mochila, seguindo o viagem. Mais logo adiante, o príncipe sentiu sede e viu que seu cantil estava vazio. Então, resolveu partir uma das laranjas. Quando ele cortou ao meio, saiu de dentro uma linda moça com os olhos da cor do céu e cabemos da cor do sol e disse Um pouco de água, por favor, tenha sede. Aqui tem a imagem do príncipe no seu cavalo, quando ele encontrou o pé de laranjeira. Mas, como o príncipe não tinha água para lidar, a moça desapareceu. O príncipe continuou a viagem, porém o sol estava muito ardente e ele resolveu abrir mais uma laranja para se refrescar. E teve outra surpresa. Saiu de lá, então, uma moça muito linda, com os olhos verdes da cor da mata e cabelos vermelhos como flor de hibisco. Ela também lhe pediu água. Como não recebeu, logo desapareceu. Olha que moça linda! E aqui, mais na frente, temos o príncipe. O príncipe começou a cavalgar mais rápido. Ouviu um barulho de água corrente e descobriu um pequeno rio que passava por trás das árvores. Tal depressa, ele abriu a mochila e pegou a terceira laranja e, ao parti-la, viu sair uma moça ainda mais linda que as outras, com olhos negros como a noite e o rosto branco como o jasmin. E quando ela começou a pedir um gole de água, ele foi até o rio e pegou um pouco de água com as mãos em uma concha e deu-lhe de beber. Assim que bebeu, a moça recuperou as forças, contou-lhe sobre o encantamento que uma bruxa lhe havia feito há muito tempo e agradeceu muito ao príncipe, pois, graças a ele, ela agora estava livre. Olha a imagem de quando a moça saiu da laranja. Ela estava agradecendo ao príncipe, e ela contou para ele da bruxaria da bruxa e agora ela estava livre. O príncipe se apaixonou por ela e levou para o castelo, e a levou para o castelo, onde apresentou seus pais e pediu em casamento. A moça aceitou, e eles se casaram numa linda festa que durou três dias e três noites. Mas a bruxa, crianças, olha só, soube do ocorrido e resolveu se vingar. Aproveitou um dia em que o príncipe havia viajado e a princesa estava sozinha com os criados. Foi até a porta do castelo, disfarçada de vendedora de grampos, apregoando bem alto assim. Grampos, grampos, lindos grampos, quem vai querer? São de ouro e pérola, venham todos ver. A princesa foi até a janela para ver o que era aquilo e desceu até o portão. Ao ver os grampos, ela ficou encantada e disse que queria um então, né? Ela falou para a bruxa que queria um. Então, a bruxa disfarçada pediu que ela abaixasse a cabeça para colocá-lo nos cabelos, né? Para ela colocar o grampo no cabelo da princesa. Olha a imagem da bruxa colocando o grampo na cabeça da princesa. Deu para ver direitinho? Quando a princesa se abaixou, a bruxa espetou o grampo, crianças, com toda a força no cabelo dela, que no mesmo instante se transformou em uma pomba branca que voou para a floresta. Quando o príncipe voltou de viagem, procurou a esposa por todos os lugares, mas ninguém sabia dizer onde ela estava. O príncipe ficou inconsolável e todas as tardes ficava na janela a chorar. Olhando para o portão, com a esperança de ver a sua amada voltar, mas era uma pombinha branca que pousava bem perto dele todas as tardes. Até que um dia, crianças, a pombinha pousou no braço do príncipe. Ele, então, acariciou a pombinha, a sua cabeça, e sentiu logo um duro caroço, um duro caroço na cabecinha da pombinha. Ao olhar de perto, ele viu que era uma pérola. imediatamente, ele puxou-a e, diante dos seus olhos, apareceu a sua bela esposa, a princesa tão amada que lhe contou tudo o que tinha acontecido. O príncipe reuniu seus guardas, crianças, e eles partiram em direção à cabana da bruxa. Lá chegando, eles colocaram fogo em tudo, destruindo a bruxa e tudo o que ela tinha, só restando uma fumaça escura. E assim, crianças, o príncipe e a princesa se tornaram soberanos daquele reino, tiveram muitos filhos e foram felizes para sempre. Tá bom? Aí, na última parte, fala assim, E o que era de papel, molhou-se, o que era de vidro, quebrou-se, mas o que foi de emoção, guardou-se, assim me contaram, assim vos contei. Termina aqui, o era uma vez. Bonitinha a história desse trimestre, né, crianças? Olha só, a parte final do nosso livro aqui, quem não tem o livro, pode estar observando, tá? Então, crianças, estivemos aqui no nosso terceiro trimestre, a historinha das laranjas mágicas, né? Eram três laranjas que o príncipe encontrou pelo caminho. E por que ele encontrou pelo caminho? Como que aconteceu essa história? A tia vai falar novamente, vou fazer um resumo da história. Havia um reino, um príncipe, né? E o pai dele, o rei, pensava assim, meu filho já tem que se casar. Mas só que o príncipe não tinha encontrado nenhuma mulher que ele gostava, né? No reino, ele não encontrou ninguém. Tanto que o rei fez uma festa, um grande baile, para que o príncipe dançasse com várias princesas, com várias moças. Mas não adiantou. O príncipe, nessa festa, não gostou de ninguém. Aí o rei falou, então agora você vai ter que sair pelo mundo à procura da sua amada. Assim mesmo o príncipe fez. No outro dia, o príncipe arrumou seu cavalo e foi pela floresta, né? À procura de uma princesa ou da sua amada. Logo no meio da viagem, ele encontrou um pé enorme de laranjas, né? E ele avistou três lindas laranjas douradas. Aí ele colheu essas laranjas, colocou na sua mochila. Na viagem, durante a viagem, ele começou a sentir sede. A sua garrafa estava vazia. Aí ele falou, ah, vou chupar uma laranja. Aí ele pegou e partiu uma laranja. No que ele partiu uma laranja, criança? Apareceu uma linda moça. Só que essa moça pediu água. E ele não tinha água para dar. O que aconteceu com essa moça? Ela desapareceu. O príncipe cavalo, cavalo mais um pouco e sentiu sede novamente. Aí ele, ah, vou partir mais uma laranja. Assim que ele partiu a laranja, apareceu outra moça mais linda. Só que ela pediu água novamente. E ele não tinha água. E ela também sumiu e desapareceu. Aí o príncipe, eu acho, que eu pensou, né? Eu tenho que abrir essa laranja perto de um lugar onde tem água. Toda vez que eu abro uma laranja, a moça me pede água. Aí ele andou mais um pouco, andou mais um pouco e foi procurar um rio. E logo, ele cavalo, cavalo, encontrou um riacho, um rio. Aí ele falou, agora eu vou partir a última laranja, a terceira laranja. Quando ele partiu essa laranja, apareceu outra moça, mais linda do que as outras, né? Aí sim, ele correu antes dela falar, antes dela pedir água. Ele correu e foi lá e pegou água para ela e deu. No que ele deu água para essa moça, ela conseguiu, né? Ficou forte novamente e foi falar para o príncipe, né? Agradeceu por ele ter salvado a vida dela. E ela foi explicar toda a bruxaria que a bruxa tinha feito com ela. A partir dali, o príncipe se apaixonou pela essa moça e ele levou até o reino onde ele morava, apresentou essa moça para os seus pais e logo, ele se casou. Entenderam? Só que a bruxa descobriu tudo e a bruxa quis se vingar. E o que a bruxa fez? Esperou o momento em que o príncipe saiu e foi perto do castelo vender grampos, né? Aí, chegando lá, ela estava oferecendo grampos, oferecendo grampos e a princesa se interessou e foi até o portão, né? Chegando lá, na hora que a princesa falou que queria um, a bruxa espetou um grampo na cabeça da princesa. E, imediatamente, essa princesa virou o quê? Uma pombinha branca e foi para a floresta, né? Foi voando para a floresta. Aí, o que aconteceu? Quando o príncipe chegou, cadê a sua esposa? Ele procurou para todo mundo. Quem viu a princesa? Cadê a minha mulher? E ninguém tinha visto. Todas as tardes, o príncipe ia até a janela, né? Com saudade da sua esposa. Só quem aparecia era uma pombinha branca que ficava do lado dele. Até que um dia, a pombinha resolveu chegar perto dele. Quando a pombinha chegou perto dele, aí ele começou, né, a fazer carinho na cabeça da pombinha. Quando ele passou a mão na cabeça dela, ele sentiu um caloço. E ele, mas o que é isso? No que ele olhou, ele viu uma pérola. No que ele arrancou a pérola da cabecinha da pombinha, quem apareceu? A sua amada, a sua esposa, né? Ele ficou todo alegre. Aí ela pegou e contou para ele o que tinha acontecido. Aí, no outro dia, ele juntou todos os guardas do castelo, foi até a casa da bruxa, queimou tudo, queimou a bruxa, queimou toda a casa da bruxa. Virou fumaça. A partir daquele dia, o príncipe, né, pôde viver feliz, né, com sua esposa, com a sua princesa. E eles foram felizes para sempre. Tiveram vários filhos, né, e tomaram conta do reinado do seu castelo. Não é mesmo, crianças? E aí, gostaram da historinha do nosso livro, do terceiro trimestre? Espero que sim. É uma historinha encantada, né, onde tem príncipes, princesas, bruxas, tá? Então, crianças, agora que a Tia Nauva fez a leitura, fez o resumo aqui do nosso livro, vocês vão pegar o livrinho de vocês, ó, trabalhando a literatura. Mesmo quem não tem esse livro, já pode pegar esse aqui e pintar com vocês, não tá? Na casa de vocês? Tá sim. Vocês vão abrir para a Tia Nauva lá na página 27, tá bom? Ó, na página 26, já começam a ir trabalhando o livrinho, tá? Vocês vão trabalhar para a Tia Nauva na página 27. Vai ficar como o dever de casa, tá bom? Vocês vão responder para a Tia Nauva na página 27. que é essa aqui, ó, Vocês vão responder para a Tia Nauva também a página 28 e a página 29, tá bom? A Tia vai deixar três páginas de dever de casa somente aí para vocês, tá? A página 27, 28 e 29. Na próxima aula, na sexta-feira, a Tia Nauva faz a correção dessas páginas e vamos continuar trabalhando aí o nosso livro de literatura. Tudo bem, meus amores? Tá? Então, essa foi a nossa aulinha de literatura de hoje onde começamos a trabalhar aí o nosso livro As Laranjas Mágicas, tá? Agora é com vocês. Vocês vão fazer a leitura de novo do livro e vão responder essas páginas que a Tia passou como dever de casa em 7, 28 e 29. Tá bom? Beijinhos, tá? Fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula. Tchau! Tchau!